Cara, esse filme do pica-pau é bom demais. Eu falei pra gente ver ele, Fidelio. O pica-pau é muito engraçado. Ah, eu gosto bastante. Também gosto do Zé Curubu, sabia? Ah, eu tenho medo do Zé Curubu. É, ele tem uma voz bem grossa. Pica-pau, vou pegar você, pica-pau. É, eu não gosto não. Ai, ai. Ué, tá com problema essa televisão? Nossa, esse sinal tá péssimo hoje, hein? Tá falhando, cara. Que que é isso? Pera, essa cena eu nunca vi no filme, não. Olá, eu sou o Ismael. Tudo bem com você, Noylan e Delis? Ai, Noylan, é o Ismael, cara. Eu não tô muito bem, não. Eu tava bem, Fidelio. Agora ele perguntou se eu tô bem, agora eu já tô pior. Eu tô vendo vocês ao vivo, agora da minha casa. Delis, eu tenho uma câmera na sua casa, Fidelis. Ai, cadê a câmera, Noylan? Meu Deus do céu. Não sei, mas ele tá vendo a gente. Ai, não, não, não. Tem alguma coisa errada. Não, não. Tá tudo certo. Fiquem calmos e tranquilos. Ah, tá, tá bom. Tô muito calmo agora. Obrigado por avisar. Vocês só precisam fazer tudo que eu mandar. Se não, eu vou apagar o canal de vocês. Sorria. Ah, Noylan, você escutou isso? Ele tá dentro da minha casa, cara. É, ele tá dentro da sua casa. Quer dizer, ele não tá aqui, Fidelis. Ele tá na casa dele. Mas ele tem uma câmera aqui. Ai, é verdade. Ai, caraca. A gente precisa encontrar alguma câmera, cara. Como assim? Ele tá aqui. Ele tá me vigiando. Eu sabia que ele tava me vigiando, cara. Ele tá sempre me vigiando, Noylan. É, e o pior. Agora a gente vai ter que fazer o que ele quer. Tomara que ele não queira coisas muito chatas. Ai, é verdade. E agora? Como é que a gente vai saber o que ele quer? Ah, não sei, né, Fidelis. Ele deve mandar algum alerta. Sei lá. O Smiley, ele é um stalker hacker. Então ele tem jeito de fazer as coisas que a gente não imagina. Olá. Eu tenho um som na casa de vocês. Vocês podem me escutar de qualquer lugar. Agora é só fazer o que eu mandar. E a primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vão lá no palco e dansem uma dancinha bem engraçada vestido de saia. Ô, Fidelis. Ah, não, Noylan. Olha o que ele quer que a gente faça. Eu tenho ideia. Eu tenho ideia. O quê? Vamos fingir que a gente não tá escutando. Fingir que não tá escutando? É. Se a gente fingir que a gente não tá escutando, aí ele não vai poder mandar na gente. É verdade. Boa, Noylan. Vamos fingir que não estamos escutando nada. Vamos fazer o quê? Vamos voltar lá pro picar pau como se nada tivesse acontecido. É, ó. Qual que coisa faz? Tá vendo? Esse Smiley é um bobão. Ele já foi mandar na gente. Vocês acham que eu não tô escutando o que vocês estão falando? Eu escuto tudo o que vocês falam, bobos. Não adianta se esconder. Eu sou o Smiley, o Stalker. Ô, Fidelis. Primeiro ele colocou uma câmera na sua casa, você tá vendo a gente? Aí depois ele colocou a caixa de som pra falar com a gente. Agora ele tá escutando. Tem até microfone aqui. Como é que você deixou ele colocar isso na sua casa? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não vi ninguém colocando nada dentro da minha casa. Mas é melhor a gente fazer isso. Eu não quero ter o meu canal apagado, cara. É, agora você me meteu no enrascada, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos, vamos logo, Noila. Tá bom, Noila. Vamos logo acabar logo com isso. Vai, vai, vai. Deixa eu dançar aqui. Beleza. Eu não tô gostando muito disso não, viu? Ah, eu também não. Mas fazer o quê? Melhor do que ter a conta apagada, né, velho? Dançar de saia não é muito legal. Não mesmo. Ah, eu acho que já tá bom. Vai, vamos voltar lá pra casa. Não, Fidelis. Não vamos voltar pra lá. Lá ele tem como mandar na gente porque ele tem caixa de som. Mas se a gente ficar aqui, ele não pode fazer nada. Ah, boa. Boa, 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 Noila. Muito bem mesmo. Tá, agora... E pra onde a gente vai? Ai, se eu não posso voltar pra minha casa? Pra minha casa, derla. Lá na minha casa tem muita coisa legal pra fazer também. Verdade. Vamos lá, vamos lá pra sua casa. Boa ideia. Tá, eu vou correndo pra casa do Noila. Lá o Smiley não vai poder me ouvir e nem vai poder me ver. E eu já fiz o que ele mandou. Ah, Noila, eu acho que agora a gente tá livre, hein? É, agora a gente tá de boas. E eu vou trancar minha casa sem ninguém vai poder entrar. Isso, boa. Tranca a casa, tranca a casa, Noila. Boa. Casa trancada. A gente tá seguro agora. Dá, toma essa, seu Smiley. Ah, bobão. Ô, Noila, a sua TV também tá ruim, cara. Pera, 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 pera aí. O que tá acontecendo? Eu também estou na sua casa, Noila. Não adianta se esconder. Eu tenho o canal de vocês dois. E agora, os dois são meus. Vocês dois estão na palmas das minhas mãos. Ah, eu acho que vocês não entenderam muito bem o que eu disse. Vocês precisam fazer tudo o que eu mandar. Porque se não, o Smiley vai ficar bravo. E duas contas serão apagadas. A próxima coisa que eu quero que vocês façam é nadar na piscina de tanguinha. Eu quero ter essas imagens para mim. Sorria. Ah, não, Noila. Ele tá na sua casa também, cara. Como é que ele vem? Ô, Fidelis, ele acha que ele pode chegar assim na minha TV? Eu nem terminei de pagar essa TV ainda. Ele já tá hackeando? Ah, pois é. Eu sabia, cara. Ele entra na casa das pessoas sem as pessoas saberem. É, pois é. Pelo menos eu acho que não tá quebrado. Tá. E pelo jeito a gente vai ter que nadar na piscina. Vai dar maior frio. Ah, além de frio, a gente vai ter que nadar só de uma tanguinha. Tá, não vai ter jeito. Eu vou me trocar aqui no banheiro rapidinho, Noila. Ah, vai ser aqui no quarto mesmo. Vou me trocar aqui rapidinho. Ai, ai, ai. Que frio. Que frio, que frio, que frio. Ai, Noila. Essa água deve estar muito gelada, cara. É, ela parece estar muito fria mesmo. A gente vai ter que cair aí dentro. Ai, meu Deus. Tá. Eu vou fazer logo isso daí no três, vai. Um, dois, três e... Ai, 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 ai. Gelado. Isso, tá muito gelado. Muito gelado. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que a gente já cumpriu esse desafio, Noila. Não é possível, cara. Eu também acho que já. Ai. A gente já entrou. Ele falou que a gente só precisava entrar de tanguinha. É, ele não disse mais nada disso. Tá bom, Snide. Tá bom, Smide. A gente já fez o que você pediu. A gente tá livre agora? Nosso canal tá livre? Por favor. Por favorzinho. Por favorzinho, dois. Isso foi muito divertido. Vocês estavam tão alegres e contentes. Eu gosto muito disso. Vocês são ótimos youtubers. Por enquanto, o canal de vocês estão livres. Mas eu entrarei em contato logo, logo. E avisem os seus amigos youtubers, que eu estou atrás deles também. Tchau. Até a próxima. Você ouviu isso, Noila? A gente ainda não tá livre dele, cara. Epa, mas pelo menos ele vai dar um sossego por enquanto. E ele vai atrás de outros youtubers. Então quer dizer que a gente vai ter tempo pra fugir. É, exatamente. A gente precisa de tempo, sabe, pra quê também? Pra quê? Pra achar as câmeras, cara. Ele escondeu coisas aqui. Ah, é? E também na minha casa. É verdade. Tá. Acho que no caso, eu prefiro dar essa casa aqui pra alguém que precisa. E eu vou morar em outro lugar. Num hotel, sei lá. Ai, é, pensando bem, eu vou ficar um tempo por fora também, Noila. Eu acho que eu vou lá pra casa da Itijubis. Ah, ou pra casa do Kira, se tiver uma vaguinha lá também, viu? É, eu acho que eu vou pra algum lugar do Caribe, sabe? Eu tava precisando mesmo de umas férias. Ah, tão longe assim? Ah, se não tiver Ismael lá, eu vou também, Noila. Vamos embora. Tá, eu vou viajar pra praia. Tá, eu vou viajar pra ela. Então...